A Prefeitura está ouvindo os moradores para saber quais são as melhorias que eles desejam. A equipe levanta as principais demandas e, na sequência, mais de 100 servidores entram em ação. Muito válido mesmo, tem que levar para todos os bairros, porque foi essencial. Nunca a gente tinha visto isso aqui. Esse é o programa Bairro a Bairro. As benfeitorias já estão sendo realizadas no Vitápolis, Dona Elvira e Cidade Saúde. Os trabalhadores estão pintando as faixas de trânsito e equipamentos públicos, limpando bueiros, retirando entulhos e carros abandonados das ruas, entre outros serviços. Eu acho que melhorou bastante, né? Porque antigamente não tinha nada disso. Os próximos bairros que receberão as melhorias, a partir de 11 de novembro, serão Cardoso, Itaparica, Ocaido, São Paulo, São Francisco, Vila Aparecida, Colinas São José e Jardim São Luiz. Itapevi, como você nunca viu!